E você, trabalhador, que recebe com base no salário mínimo, tem uma boa notícia, viu? É que ele pode aumentar na próxima segunda-feira. Segundo o governo federal, o atual valor de 1.302 deve passar para 1.320. O objetivo desse reajuste é garantir que o salário mínimo tenha um aumento real, ou seja, acima da inflação. O mínimo é responsável por regular uma série de benefícios oferecidos pelo governo, portanto, esse reajuste não vai afetar apenas os trabalhadores que recebem essa remuneração, mas também outros grupos, como aposentados e pensionistas. O governo federal ainda deve revelar a metodologia que será utilizada para garantir o aumento real do salário mínimo nos próximos anos, acima da inflação. No entanto, ainda não foi definido qual será a proposta escolhida, pois há duas opções em análise.